Fala, meus queridos e queridos do canal do Tênis. Comecei a ver se inscreve no meu canal, compartilha o vídeo e deixa o teu like. Vamos falar um pouco sobre o Banco Inter. Eu não sou São Paulinho, não, sou Vascaim, né? Mas eu fiz um cartão São Paulo só pra mim ver como é isso. Amigos, o que tem o Banco Inter? Eu sou apaixonado por esse banco, vou falar a verdade pra vocês. É um dos melhores bancos que tem no mercado. Tarifa zero, TED ilimitado, movimentação ilimitada e, assim, parabéns para o Inter. Eu ainda não tenho a função crédito nesse cartão, mas futuramente terei. E, assim, como eu sou YouTube, como eu recebo em dólares, assim, meu irmão, maravilhoso. Eu tenho uma conta caixa que eu recebia em dólares e a caixa me extorquia. E cobrava mais de 112 reais por mês, 115 aproximadamente, por mês, para receber o meu dinheiro do YouTube com esse cartão do Banco Inter. É diferente, a conversa é outra. Eu recebo meu dinheiro integral e o desconto é apenas de um real e oitenta, dois. Se eles quisessem cobrar até dez, eu não ficaria preocupado. Eu dou parabéns para o Banco Inter e digo pra você, eu posso transferir quantas vezes quiser. Eu não me preocupo com tarifa. Gente, a melhor coisa que tem é você não me preocupar com tarifa. Você transfere o seu dinheiro para qualquer banco sem se preocupar de pagar tarifa. E esse banco te dá isso. A liberdade econômica para a movimentação do que é seu. O Banco Inter dá. Peço a você que quer abrir uma conta para fazer movimentação financeira, para pagar os seus funcionários. Você que quer pagar funcionário, quer ter uma conta para pagar funcionário. Para que? Solução para os seus problemas. Não tem tarifa. O Banco Inter é o único banco hoje que não tem tarifa. Então, você que quer fazer movimentação financeira, entra o Inter. Um banco que está crescendo a cada dia mais e está desenvolvendo no Brasil. Peço a você que se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e deixe o teu like. Fique com Deus. Fique com Deus.